Fala galera, eu sou o Koja, estamos para o vlog de 146, dessa vez eu não esqueci, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Sexta-feira, dia de vlog, mais cedo saiu um vídeo onde eu virei um churrasquinho, ao meio da virou um churrasco. Eu tô aprendendo a fazer drift dentro do jogo e tem um jeito pra você fazer, né? Que você tem que segurar o shift pra você dar o comando pro carro que ele vai fazer o drift. E aí você tem que dar barra de espaço pra você puxar o freio de mão. E é meio... não é difícil, mas é meio complicado você mexer todos os dedos ao mesmo tempo. Principalmente eu que tenho um pequeno encurtamento no primeiro e no segundo dedo da mão. Quando eu mexo um dedo aqui, por exemplo, se eu dobro o dedão, eu dobro o indicador ao mesmo tempo. Mas se eu dobro o indicador, eu não dobro o dedão, mas eu dobro esse outro dedo. Então eu tenho um encurtamento, só que é falta de trabalho quando eu era criança, desse tipo de coisa, de didática. E acaba me atrapalhando um pouco, eu acabo errando. E aí, na hora que eu fui fazer o drift, eu fiz errado, eu virei errado e bati numa bomba de combustível lá do jogo. Explodiu. O Mataleal tava comigo, que é o Otávio. Ficou louco da vida, foi divertido demais. E ontem também eu coloquei em prática meu segundo personagem em jogo, que é o Juan. Juan, ele é um mexicano, e vai jogar, por incrível que pareça, com o Durocar. Meio que a gente armou isso daí, né, pra gente poder jogar junto, já que eu já tava há mais tempo dentro do GTA. E meu primeiro personagem, ele não é um personagem que vai pro ilegal, que ele joga num mundo criminoso. E a gente tem uma ideia bem legal do que a gente vai fazer. Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas a gente quer fazer coisa de gangues, gangues antigas mesmo, sem armas, esse tipo de coisa, né. Na verdade, a gente tá entrando numa family, como eles chamam, né, uma das gangues do GTA, RP, que são os Bagos. E dentro dos Bagos, a gente vai fazer tipo uma subdivisão, que é o pessoal que gosta de fazer arruaça. Esse tipo de coisa sem arma, né, só com armas brancas. Bem o Warriors, se você assistiu o Warriors quando você era mais novo, ou você tinha menos idade, você vai entender o que eu tô falando. Se não, se você já é velho, procura esse filme Warriors. É muito divertido, muito legal relembrar essas coisas. As lives continuam acontecendo. Eu, efetivamente, eu fiquei com medo de ficar testando mais pra ver se tava travando as gravações. Então, eu não gravei nada essa semana, é tipo, irresponsabilidade total minha, mas eu sei disso, que é uma irresponsabilidade minha. Porque me desanima demais quando o negócio não funciona. Quando as coisas não dão certo, eu... É algo que, assim, mexe demais com o meu psicológico. É algo que eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar disso, né? Eu sei que tem tantas outras milhares de pessoas que são como eu, que também tem isso. Tem um pouquinho dessa falha. Mas essa é a minha realidade, né? Então, provavelmente hoje, terminando esse vlog, editando, renderizando, upando ele pro YouTube, eu devo gravar alguma coisa. Não sei se vai pro ar ou não. Deve ir pro ar mesmo, cagado, que eu não gosto de perder vídeo. Mesmo cagada, dou uma coxambrada, dou uma arrumadinha. A fim de eu saber se tá travando ou não. Se tiver travando, não sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar algumas outras configurações que eu conversei com o Edu, o BRKS Edu. Aqui de colocar, inclusive já testei algumas coisas. E subi mais ainda, se for o caso, a prioridade do OBS. O que não deveria ser feito. Mas, enfim, vamos testando, né? Eu achei que hoje, na hora que eu tava editando os vídeos, eu achei que o OBS apresentou algum problema. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Sabe quando você fica noiado com algo? E aí tudo que acontece, você acha que tá relacionado a isso? Às vezes, acontece muito quando a gente é criança e faz alguma coisa errada, né? Quebrou alguma coisa, escondeu e não sei o que. Aí alguém vem falar comigo, a gente acha que a pessoa vai falar sobre isso. Ou a pessoa falou alguma coisa nada a ver, a gente acha que a pessoa tá dando indireta sobre aquilo, né? Então é mais ou menos assim que eu me sinto. É mais ou menos assim que eu acho que as coisas acontecem. Nós estamos no mês do sub-setembro. Isso significa que você pode ajudar na Twitch pra um valor mais baixo. Mas eu quero passar algumas informações sobre isso, né? Teve há um tempo atrás, e até por isso que eu tô falando no vlog, porque aí só assiste realmente quem quer. A ideia não é fazer um chamariz pra esse tipo de coisa. Há um tempo atrás, muitas pessoas reclamaram sobre a mudança financeira da Twitch. E realmente houve uma mudança financeira, onde você não tá mais ganhando X, não tá mais ganhando Y, né? A maior porcentagem do lucro da maioria dos streamers vinha do Twitch Prime, aonde a pessoa pagava a Amazon Prime, né? E aí tinha direito a dar um subscriber grátis no canal e você recebia uma porcentagem muito alta desse valor. As contas meio que não fechavam. Obviamente que a Amazon tava fazendo isso pra forçar um movimento, uma educação nas pessoas, ao qual elas se acostumassem a fazer esse tipo de coisa, e na hora que eles mudassem, as pessoas continuassem fazendo isso, conhecendo, não, esse tipo de coisa. E aí agora que mudou uma série de coisas, muita gente tá reclamando, com razão, sem razão, mas o que eu posso falar sobre o meu ponto de vista? Hoje em dia, para o streamer, o subscriber deixou de ser uma vantagem. Você dar um sub no canal de uma pessoa não serve mais pra nada, principalmente se você é canal muito pequeno. Não é o meu caso, eu sou um canal mediano pra pequeno, mas canais muito pequenos perderam demais. Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos, sem falar os valores absolutos, tá? Eu fazia em média, eu tinha em média umas 60, 70 pessoas de subscribers. E essa média de pessoas me dava uma média entre 120 a 140 dólares por mês, né? Eu mantendo essa média, não estou chegando a 50 dólares por mês, mas tá variando entre 40 e alguma coisa. E aí é por isso que a Twitch fez aquela ajuda de custo, todo mundo tá falando que é um seguro-desemprego, é alguma coisa, que se você bater X horas no mês na Twitch, eles te dão um valor integral. Então no meu caso, se eu bato 83 horas no mês de stream, eu recebo um valor integral de um tempo atrás que eu tinha feito stream, que é mais próximo desses 70 subscribers que eu tava falando. Eu tive mês passado 90 subscribers e não chegou próximo do valor que eu recebia. Então, se você gosta da pessoa e hoje tem muita facilidade, porque tem Pix, tem Donate, tem não sei o que, não dê o subscriber. Ou você usa o PayPal e aí você dá o dinheiro do sub, pode até ser menos no PayPal e o PayPal te retira 5%. Então, vamos fazer só pra fazer um cálculo redondo, você dá 10 reais e o PayPal te dá 9,50 de volta. Então vale muito mais a pena o PayPal do que a Twitch, que o contrato base, isso eu posso falar, é 50,50. Então, se você faz um subscriber na Twitch, teoricamente o streamer ganha 5 reais e a Twitch ganha 5 reais. Por sistemas quaisquer, não vou entrar na justificativa se é válido ou não é válido, se é justo ou não é justo, se tá correto ou não tá correto. Mas a gente também tem que lembrar que a plataforma, o sistema de pagamento, uma série de coisas é a Twitch que faz pra você. Você tem só que ter a sua internet, luz, computador e conseguir transmitir pra Twitch. Em outras palavras, pra quem já trabalhou de autônomo e já trabalhou como é fisioterapeuta ou próprio dentista ou maçoterapeuta ou até as manicures, sabem que quando você vai no salão de alguém ou você vai na casa de alguém trabalhar, uma porcentagem é da casa e o restante é seu. Então, normalmente é em torno de 60,40. 60% pra pessoa e 40% pra casa. Então, é óbvio que vai existir isso também na Twitch. Mas, novamente, eu não tô entrando no mérito se é correto ou não é correto, se vale a pena ou não vale a pena, se é legal ou não é legal. Enfim, é só pra explicar pra vocês. Então, se vocês forem dar um subscriber, alguma coisa aqui por diante, vejam a possibilidade de, principalmente em canais pequenos, de darem efetivamente o dinheiro. Não precisa, a inscrição é R$7, você não precisa dar os R$7 de inscrição, você pode dar R$5, você vai estar dando mais dinheiro pra pessoa do que se você der o R$7,90, que é a inscrição. E R$5 vai ajudar demais, pode fazer uma diferença grandiosa pra essa pessoa. Gente, eu acho que é isso, o vlog já tá aqui com 10 minutos quase, eu parei um pouquinho pra falar uma coisa com a minha esposa, porque o arroz tá no fogo, a gente não pode esquecer de tirar o arroz do fogo. Mas é isso, curte, compartilha, indica esse vídeo pra alguém, eu vou ficando por aqui, um beijo, não esquece do Exit Lag e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.